Carinha, você tá do louco pra levar uma mesmo? Levar o que? De você? É? Seu bosta! Oita! Não! Para! Por isso eu cerro minhas palavras dizendo a todos e a todas do meu orgulho de ser preta, de ser pobre, de ser mulher, mas estar aqui no sexto mandato para lutar, pra que as nossas comunidades tenham o direito de viver e viver. Agora o pichu vai perder! Então para o sorteio do primeiro tema, no qual o candidato terá dois minutos para desenvolvê-lo. É desenvolvimento social. Tempo. Desenvolvimento social. Desenvolvimento social. pretendo que... Tem que cortar isso aí. Candidato, fique à vontade. Pode ir. Desenvolvimento social, eu tô... Não, fiquei nervoso. Não vai sair nada. Não quer usar esse tema? Nós temos que aguardar. Então o término do cronômetro... Educação, eu não acredito que a educação seja após os 25. A educação tem que ter base. pretendo que... Vixe... Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro... Coronel? Do Exército Brasileiro? Sou coronel. do Exército Brasileiro, Correio até... A gravação feita pelo autor, ao contrário do pretendido, somente ratifica o teor das demais provas. Faz essa carinha de filha da puta que você já vai me perguntar já. Registra ainda que apesar das alegações do autor de que o pendrive foi adulterado, nenhuma... O que é isso rapaz? Tenha calma rapaz! Tenha calma! Não faz... Você está impossível! Ficou entusiasmado demais! Ficou entusiasmado demais!